Oi Ô Vitor, ô Leo Não demonstra É bicha Não detora Chupa a minha boca, seu viadinho do caralho Que amor Depois eu te dou um beijo na bunda Já vou ele Cala a boca, eu beijo mesmo que é bom Esse escoo peludo Para mano O dele nem é Chega 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 Iiii Estas horas que eu tenho que gravar né Eu vou apertar o botão de gravar Aqui, ó